Amém, minha filha é sempre a ti As costas que has sentido em coração Estou destruindo, mas eu sou feliz Estou destruindo, como a ti Vou diminuir lá em vida É o Deus do mundo Mas nós deixamos faithful Estou destruindo, mas eu sou feliz Eu quero despedir o teu amor Eu quero despedir o teu amor E salve o teu amor Te derrubando Eu quero despedir o teu amor 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 Amém. Amém. Ocha os manos, pow, pow. Ocha os manos. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.